Música Fundado em 1967 e vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp desde 1997, o coral Unifesp é um dos pilares culturais da Universidade Federal de São Paulo. Sob a regência e direção artística do maestro Eduardo Fernandes e com direção cênica variada conforme o espetáculo em produção, o coral se consolidou como um espaço de arte, expressão e transformação pessoal. O coral Unifesp surgiu com o propósito de integrar a comunidade universitária e promover a cultura por meio da música coral. Ao longo dos anos, o coral, que é também um coro cênico, se tornou um espaço onde estudantes, professores, funcionários e, sobretudo, a comunidade externa, encontram uma forma única de expressão, contribuindo para o fortalecimento do vínculo entre a universidade e a sociedade. Mais do que um grupo musical, o coral Unifesp é um agente cultural transformador na vida dos coralistas. Como coro cênico, ele incorpora a expressão corporal e elementos teatrais, ampliando o impacto de cada apresentação. Esse diferencial permite que o coral vá além da música, criando uma experiência sensorial e emocional única que envolve tanto os participantes quanto o público. O coral é também um projeto de extensão e cultura, formando um amplo campo de aprendizado e de pesquisa. Alinhado aos objetivos acadêmicos da universidade, o coral colabora para a formação integral dos estudantes, sendo objeto de investigação de alunos de iniciação científica e até de mestrado, proporcionando um ambiente para explorar o impacto da música e da arte no bem-estar e na saúde mental dos seus participantes. Sob a regência de Eduardo Fernandes, o coral Unifesp explora o potencial expressivo de cada coralista, incentivando a expressão individual e coletiva. A liderança do regente, aliada com a direção cênica dos diferentes diretores, permite aos integrantes se conectarem musical e cênicamente, tornando a experiência de canto coral um espaço de vivência compartilhada, onde cada gesto e cada voz compõem o espetáculo. O coral Unifesp é mais do que música, é um espaço de integração, aprendizado e transformação. Suas vozes ecoam não apenas nos corredores da universidade, mas também na vida de cada participante e na comunidade ao redor. Coral Unifesp, unindo vozes, construindo histórias e transformando vidas. Aplausos 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 Aplausos